Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Ilumina a nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Ilumina a nossa terra, que será, que será, que será Um novo dia cheio de vontade, minha amor e eu e você Na paz, no amor e na felicidade, na alegria de viver Pra cima, pra cima, pra cima é Pra cima, pra cima, pra cima é Pra cima, pra cima é Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Ilumina a nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar